Olá, estou chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã, 35.2, nós somos uma TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. Uma dica que eu sempre dou, quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo, clica nesse link aqui que é o nosso streaming, que a gente chega na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver. Olha pessoal, uma dica importante, um aviso importante que eu vou dar agora para os tribunais de contas. Vai ser assinado em breve um convênio com a TV Justiça para ter um programa de jornalismo com o conteúdo dos tribunais de contas dentro da programação da TV Justiça. Mas os detalhes eu vou deixar com ela, Bárbara Tenório, que estava no Congresso e conversou com as pessoas responsáveis por esse convênio. É isso mesmo, viu, Valtendor? A gente esteve recentemente em Vitória, no Espírito Santo, para acompanhar aí o Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, que foi espaço também para o anúncio de um convênio entre o STF, a Atricom e a TV Cidadã, que vai possibilitar mais um espaço, mais um canal de divulgação do trabalho do sistema de controle externo. A gente conversou com o conselheiro Edilson Silva, ele que é presidente da Atricom, com a responsável da comunicação do Supremo Tribunal Federal, Mariana Oliveira, e conversamos com você também, Valtendor, que é diretor de programação da TV Cidadã, para nos falar todos os detalhes. Isso também é uma outra grande novidade, um ganho também desse evento, em que nós temos o compromisso do STF, através da doutora Mariana, com o presidente Barroso, que certamente nós celebraremos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas de Alagoas, representado pelo seu presidente Fernando Toledo, com a Atricom por mim representada, em que se abre aí um novo horizonte, um novo canal de comunicação, a utilização da TV Justiça, que hoje já temos a Rádio Justiça, agora a TV Justiça, à disposição do sistema Tribunal de Contas, para levar uma comunicação em tempo real, uma comunicação eficiente, transparente, como digo, de uma linguagem extremamente simples, à sociedade brasileira. Esse tipo de parceria, por exemplo, a que a TV Justiça firmou com a TV Cidadã, ela ajuda a levar a mais pessoas o conteúdo simples, traduzido. Então, eu entendo que os órgãos públicos precisam se unir, precisam trabalhar em conjunto, precisam pensar quais ferramentas têm que possam agregar e trabalhar juntos mesmo, para que a sociedade esteja melhor informada e com mais informação à sua disposição. É uma parceria bastante importante, que é um espaço que é aberto pela TV Justiça, para que os tribunais divulguem as suas ações. Cada Tribunal de Contas do Brasil vai ter esse espaço, então, sobre a responsabilidade da TV Cidadã, que vai editar e produzir todo esse material. É, como vocês puderam acompanhar, um convênio importantíssimo aí, para que informação, o trabalho do sistema de controle externo, chegue aos cidadãos. Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, assina embaixo o que a Mariana falou, né? Quanto mais parceria você faz, mais convênio você faz de divulgação, você fortalece o sistema público todo, né? E a gente evita o quê? As fake news, porque aqui é jornalismo feito com responsabilidade. Então, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais. E, em breve, a gente vai assinar esse convênio, o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, o presidente da Antricom, que é a nossa associação responsável por todos os tribunais de contas, e a TV Justiça. Daqui a gente agradece a parceria de toda a direção da TV Justiça de Brasília. Pessoal, vou ficando por aqui. Conto com vocês no próximo TC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho